Razão e sensibilidade, autora Jenny Austin, capítulo 43. Mariane acordou na manhã seguinte, no horário de costume, respondeu a todas as perguntas, dizendo que estava melhor, e tentou prová-lo realizando suas tarefas costumeiras. Mas passaram um dia sentada, tremendo na frente da lareira, com um livro na mão que não conseguia ler, ou deitada, cansada e lânguida, sobre o sofá, não demonstrou muito bem sua melhora. E quando finalmente foi deitar-se cedo, ainda mais indisposta, o coronel Brando só ficou surpreso com a compostura de sua irmã, que apesar de ter cuidado de Mariane o dia inteiro contra os desejos desta última, forçando-a a tomar remédios à noite, confiava na certeza e eficácia do sono, assim como ela, e não sentia real preocupação. Uma noite riquieta e febril, entretanto, decepcionou as expectativas de ambas. E quando Mariane, após insistir em levantar-se, confessou ser incapaz de se sentar ereta e voltou voluntariamente para a cama. Ele, no, já estava muito disposta a aceitar o conselho da Sra. James e chamar o apotecário que cuidava da família Palmer. Ele veio, examinou a paciente, e apesar de encorajar a Sra. Dashulia a esperar que poucos dias devolveriam a saúde de sua irmã, declarou que sua doença tinha tendências infecciosas, que sua doença tinha tendências infecciosas, e permitindo que a palavra infecção escapasse de seus lábios, imediatamente preocupou a Sra. Palmer, por conta do bebê. A Sra. James, que desde o começo achara a doença de Mariane mais séria do que Eleanor, agora parecia bastante séria ao ouvir o relato do Sr. Harris e confirmando os medos e cuidados de Charlotte, insistiu na urgente necessidade de que se retirasse com a criança. E o Sr. Palmer, apesar de tratar suas apreensões como bobagens, achou a ansiedade e chateação de sua esposa grande demais para suportar. A partida dela, portanto, foi estabelecida, e dentro de uma hora após a chegada do Sr. Harris, ela se foi com o menininho e a babá para a casa de um parente próximo do Sr. Palmer, que morava algumas milhas do outro lado de Betty, onde seu marido prometeu, mediante franca solicitação, encontrá-la dentro de alguns dias, e para onde ela pediu, quase que com tanta insistência, que sua mãe a acompanhasse. A Sra. James, contudo, com tamanha bondade que fez com que Eleanor a amasse de verdade, declarou sua resolução de não sair de Cleveland enquanto Mariane estivesse doente, e de tentar, com seus próprios cuidados atenciosos, fazer o papel da mãe de quem ela a havia tirado. E Eleanor descobriu que ela era o tempo todo uma ajudante das mais dispostas e ativas, desejosa de dividir com ela todo o cansaço e com sua maior experiência em cuidar dos outros, extremamente útil. A pobre Mariane, lângda e abatida devido à natureza de sua doença, e sentindo-se mal da cabeça aos pés, não podia mais esperar que estaria melhor no dia seguinte. E a ideia do que o amanhã teria trazido, se não fosse por esta infeliz doença, tornou cada dor mais severa, pois deveriam ter partido para casa naquele mesmo dia, e acompanhados o caminho todo por um criado da senhora Jeannis, pego sua mãe de surpresa na tarde seguinte. O pouco que dizia era para lamentar este inevitável atraso, apesar de Eleanor tentar animá-la e fazê-la acreditar, como ela mesma acreditava, naquele momento que a demora seria curta. O dia seguinte não trouxe quase nenhuma mudança no estado da paciente. Ela certamente não estava melhor, e exceto pelo fato de não haver alterações, não parecia estar pior. O grupo havia sido ainda mais reduzido, pois o Sr. Palmer, apesar de muito pouco disposto a partir, devido à verdadeira gentileza, e também por não querer parecer ter se deixado assustar pela esposa, foi finalmente convencido pelo Coronel Brandon a cumprir sua promessa de se juntar a ela. Enquanto preparava-se para ir, o próprio Coronel Brandon, com muito mais força de vontade, começou a aventar a possibilidade de ir junto. Neste ponto, contudo, a generosidade da Sra. Jane se interpôs, da forma mais razoável, pois mandar o Coronel ir embora, enquanto sua amada estava tão preocupada com a irmã, seria privá-los, ambos, na opinião dela, de todo consolo. Portanto, dizendo-lhe imediatamente que sua permanência em Cleveland era necessária para si mesma e que queria que jogasse piquê com ela à noite, enquanto a Sra. Dashwood estivesse no quarto com a irmã, entre outras coisas. Insistiu tão firmemente para que ficasse que ele não pôde fingir por muito tempo cogitar sua proposta. Por estar satisfazendo seus próprios desejos, especialmente quando o pedido da Sra. Janice foi reforçado pelo do Sr. Palmer, que parecia aliviado em deixar em sua casa uma pessoa tão capaz de auxiliar ou aconselhar a Sra. Dashwood em caso de emergência. Mariane foi, é claro, mantida ignorante de todos estes acordos. Não sabia que havia sido motivo da expulsão dos proprietários de Cleveland, cerca de sete dias após a chegada deles. Não ficou surpresa por não ver a Sra. Palmer e por não ter ficado preocupada, nunca mencionou seu nome. Dois dias depois da partida do Sr. Palmer, a situação dela continuava a mesma, com poucas variações. O Sr. Harris, que a atendia todos os dias, ainda falava com confiança sobre uma melhora rápida e a Sra. Dashwood estava igualmente otimista. Mas as expectativas dos outros não eram, nem de longe, tão alegres. A Sra. Janis havia se convencido, logo de início, que Mariane nunca se recuperaria e o Coronel Brandon, cuja principal utilidade era ouvir os algorros da Sra. Janis, não estava em um estado de espírito propício para resistir à sua influência. ele tentava usar a razão para afastar seus medos, que lhe pareciam absurdos quando considerava a opinião do apotecário. Mas as muitas horas de cada dia, durante as quais era deixado inteiramente sozinho, eram favoráveis demais a ideias melancólicas e ele não conseguiu tirar da cabeça a convicção de que nunca mais veria Mariane. Na manhã do terceiro dia, entretanto, os maus presságios dos dois já tinham sido quase extirpados, pois quando o Sr. Haro chegou, declarou que sua paciente havia melhorado bastante. Seu pulso estava mais forte e todos os seus sintomas melhores do que na última vez. Eleanor, com todas as suas esperanças confirmadas, estava felicíssima, contente por ter em suas cartas para a mãe seguido o seu próprio instinto ao invés de seus amigos e feito um relato bastante leve da indisposição que as forçara a ficar por mais tempo em Cleveland, praticamente já marcando a data em que Mariane poderia viajar. Mas o dia não terminou de forma tão auspiciosa quanto começara. Ao carro e da noite, Mariane começou a passar mal novamente, ficando mais lângida, irriquieta e desconfortável do que antes. Sua irmã, contudo, ainda otimista, estava disposta a atribuir a mudança ao mero cansaço causado por ter se levantado para que trocassem seus lençóis e cuidadosamente administrando os tônicos prescritos, assistiu com satisfação Mariane finalmente pegar no sono, do qual esperava os efeitos mais benéficos. Seu sono, apesar de não ter sido tão calmo quanto ele não desejara, durou um tempo considerável e, ansiosa por observar os efeitos do mesmo por si só, decidiu sentar com ela a noite toda. A senhora Jane, sem saber de nada sobre qualquer mudança na condição da paciente, foi dormir incomummente cedo. Sua criada, que era uma das pessoas que mais ajudavam a cuidar de Mariane, estava distraindo-se nos cômodos da governanta e Eleanor ficou sozinha com a irmã. O repouso desta última foi ficando cada vez mais perturbado e sua irmã, que assistia atentamente às suas contínuas mudanças de posição e ouvia os frequentes, porém, inarticulados sons de reclamação que saíam de seus lábios, estava quase acordando-a daquele sono tão desconfortável, quando Mariane, repentinamente acordada por algum barulho acidental em algum lugar da casa, levantou-se apressadamente e com ansiedade febril, exclamou, A mamãe está vindo? Ainda não, respondeu a outra, escondendo seu terror e ajudando Mariane a deitar-se novamente. Mas ela estará aqui, espero, muito em breve. É um longo caminho, sabe, de Burton ter aqui. Mas ela não pode vir por Londres, exclamou Mariane do mesmo modo apressado. Não a verei se ela vier por Londres. Ele não percebeu, alarmada, que não estava falando coisa com coisa e ao tentar alcamá-la, sentiu seu pulso ansiosamente. Estava mais fraco e mais rápido do que nunca e como Mariane continuava falando delirantemente sobre a mãe, sua preocupação aumentou tão rapidamente que decidiu mandar chamar o Sr. Harris de pronto e despachar o mensageiro até Burton para avisar sua mãe. Perguntar ao Coronel Brando sobre o melhor jeito de resolver a última tarefa foi um pensamento que ocorreu-lhe imediatamente depois de substituí-la na cabeceira da irmã. Ocorreu-lhe imediatamente depois de ter decidido fazê-lo. Então, assim que havia chamada criada para substituí-la na cabeceira da irmã, desceu correndo até a sala de estar, onde ela sabia que ele geralmente se encontrava até muito mais tarde do que aquele horário. Não havia tempo para hesitação. Seus medos e dificuldades foram prontamente expostos a ele. Ele não teve coragem ou confiança para tentar remover seus medos. ouviu todos em silencioso desânimo, mas suas dificuldades foram instantaneamente enfrentadas, pois ofereceu-se como mensageiro que buscaria a senhora Dashwood com uma prontidão que parecia demonstrar que já havia se decidido a fazê-lo. Ele não opôs qualquer resistência que não fosse facilmente superada. Prestou-lhe agradecimentos breves, porém, fervorosos, e enquanto ele mandava seu criado levar uma mensagem ao senhor Harris e alugar cavalos, ela escrevia uma curta carta para sua mãe. O consolo naquele momento de ter o coronel Breno como amigo ou como companheiro para sua mãe foi motivo de profunda gratidão. Um companheiro cujo juízo serviria de guia, cujo auxílio aliviaria e cuja amizade acalmaria sua mãe. Na medida que o choque de receber tal convocação pudesse ser amenizado, a presença, os modos e a ajuda dele o amenizariam. Ele, enquanto isso, o que quer que estivesse sentido, agiu com toda a firmeza de uma mente composta, fez todos os arranjos necessários com a maior rapidez e calculou com exatidão o momento em que ele não poderia esperá-lo de volta. nenhum segundo foi desperdiçado com atrasos. Os cavalos chegaram antes mesmo do que esperavam e o coronel Brendo, apenas apertando sua mão com um olhar de solenidade e falando algumas palavras em tom baixo demais para que ela compreendesse, apressou-se a entrar na carruagem. Aquela altura era mais ou menos meia-noite e ela voltou aos aposentos da irmã para esperar a chegada do apotecário e ficar de guarda sobre ela a noite inteira. Foi uma noite de sofrimentos quase que iguais para ambas. Horas se passaram, Marianne sem dormir, com dores e delirando e Eleanor acometida de crua ansiedade antes que o Sr. Harris aparecesse. Agora que estava preensiva, pagava por toda certeza que outrora sentira e a criada que passou a noite acordada a seu lado pois ela não permitiu que chamasse a Sra. Jenis a torturou ainda mais com insinuações sobre o que sua patroa havia pensado desde o início. Os pensamentos de Marianne continuavam intermitantemente fixos de forma incoerente em sua mãe e sempre que mencionava seu nome apertava o coração da pobre Eleanor que admoestando a si mesma por ter feito pouco de tantos dias de doença e ávida por algum alívio imediato começou a pensar que tudo seria em vão que havia demorado demais e imaginou sua mãe chegando tarde demais para ver sua querida filha ou para vê-la lúcida. Estava prestes a chamar o Sr. Harris de novo ou se ele não pudesse vir outra pessoa quando este chegou mas não antes das 5 horas da manhã. Sua opinião contudo compensou um pouco seu atraso pois apesar de reconhecer uma alteração muito inesperada e desagradável na paciente não admitiu que o perigo fosse sério e falou que o novo tratamento traria alívio com tamanha confiança que em um menor grau passou para ele no prometeu vir novamente dentro de 3 ou 4 horas e deixou a paciente e sua nervosa acompanhante mais calmas do que as havia encontrado. Com forte preocupação e muitas broncas por não ter sido chamada em auxílio delas a Sra. Janice ficou sabendo do acontecido na manhã seguinte. Sua primeira apreensão agora restaurada com mais razão a deixou certo do que aconteceria. Apesar de tentar confortar ele no sua convicção sobre o perigo que a irmã corria não a permitia oferecer o consolo da esperança. Seu coração estava verdadeiramente condoído. O rápido declínio a morte precoce de uma menina tão jovem e tão adorável quanto Mariane teria afetado alguém menos interessado mas sobre a Sra. Janice teve um efeito maior. Havia sido sua companheira por três meses continuava sob seus cuidados e todos sabiam que havia sido fortemente amagoada e há muito tempo infeliz. Também tinha que testemunhar a aflição de sua irmã também que era sua preferida e quanto a mãe delas quando a Sra. Janice considerava que Mariane provavelmente era para ela o que Charlotte era para si sua empatia por seus sofrimentos era sincera. O Sr. Harris foi pontual em sua segunda visita mas decepcionou-se com o resultado da sua última. Seus remédios haviam falhado a febre persistia e Mariane continuava em um pesado estupor apesar de mais quieta. Ele percebendo absolutamente todos seus medos imediatamente propôs chamar outra pessoa mas ele julgou ser desnecessário dizendo que tinha mais uma coisa para tentar um novo tratamento sobre cujo sucesso estava tão certo quanto o do anterior. Concluiu sua visita com afirmações encorajadoras que chegaram aos ouvidos porém não ao coração da Srta. Dashwood ela estava calma exceto quando pensava em sua mãe mas estava quase sem esperanças e permaneceu neste estado até o meio dia sem sair da beira da cama da irmã com seus pensamentos pulando de uma imagem de dor para outra de um ente querido sofrendo para o outro e com seu espírito oprimido ao máximo pela conversa da senhora Janis que não teve escrúpulos em atribuir a severidade e o perigo desta doença às muitas semanas de indisposição que a decepção de Mariane havia causado Ele não reconheceu a razoabilidade da ideia o que tornou suas reflexões ainda mais infelizes lá pelo meio dia contudo ela começou cautelosamente com o medo de decepcionar se que a manteve em silêncio por algum tempo até mesmo para com sua companheira a acreditar a esperar que percebia uma ligeira mudança no pulso de sua irmã esperou observou e examinou repetidas vezes e finalmente com uma agitação mais difícil de encobrir com sua calma exterior do que toda sua agonia anterior ousou comunicar suas esperanças a senhora jenis apesar de ser forçada ao examiná-la a reconhecer uma reanimação temporária tentou impedir que sua jovem amiga criasse expectativas sobre a continuação da mesma e ele repassando mentalmente todos os motivos de descrença disse assim mesmo que não devia ficar esperançosa mas era tarde demais a esperança já havia entrado em sua mente e sentindo o alvoroço causado pela mesma debruçou-se sobre sua irmã para observar o que nem ela sabia meia hora se passou e o sintoma favorável continua abençoando-a outros mais surgiram para confirmá-lo sua respiração sua pele seus lábios todos alegravam ele com sinais de melhora e mariane fixou os olhos nela com um olhar racional apesar de lânguido ansiedade e esperança agora a oprimiam em medidas iguais e não permitiram que tivesse momento de tranquilidade até a chegada do senhor harris às quatro horas quando suas afirmações e felicitações pela recuperação de sua irmã que havia superado até mesmo suas expectativas deram-lhe confiança conforto e lágrimas de alegria mariane estava melhor sob todos os aspectos o apotecário a declarou completamente fora de perigo a senhora james talvez satisfeita com a justificação parcial de seus presságios pela preocupação da madrugada permitiu se confiar no julgamento dele e admitiu com sincera alegria e logo com inequívoca felicidade a probabilidade de uma recuperação completa ele 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 não conseguiu ficar alegre sua felicidade era de um tipo diferente e levava a tudo menos a festejos mariane ter voltado a vida a saúde aos amigos e a sua mãe devotada era uma ideia que enchia seu coração de sensações de delicioso conforto e o expandia em fervente gratidão mas não levava a demonstrações externas de alegria nem a palavras ou sorrisos tudo dentro de seu peito era satisfação silenciosa e firme permaneceu ao lado da irmã com poucas intermissões durante toda a tarde alcamando todo o medo satisfazendo todas as indagações de seu humor fragilizado atendendo a todos seus desejos e observando quase todos os olhares e respiros a possibilidade de uma recaída ocorria ali é claro em alguns momentos para lembrá-la do que era ansiedade mas quando via em seus exames frequentes e detalhados que todos os sintomas de recuperação continuavam e testemunhou Mariane às seis horas da tarde mergulhar em um sono quieto constante e pelo que tudo indicava confortável ela quietou todas as suas dúvidas agora chegava o momento em que podia-se esperar o retorno do coronel brandon às dez horas ela esperava não muito mais tarde sua mãe estaria livre do horrível suspense sobre o qual deveria estar naquele momento viajando em direção a elas o coronel também talvez não digno de pena quanto sua mãe ó como era lento o progresso do tempo que os mantinha em ignorância às sete horas deixando Mariane tranquilamente adormecida juntou-se a senhora Janice na sala de estar para tomarem chá seus medos haviam impedido de tomar o café da manhã e a repentina piora da irmã não havia permitido que comesse muito no almoço então o refresco que tomava naquele momento com a sensação de contentamento que sentia foi particularmente bem-vindo a senhora Janice tentou convencê-la quando terminaram a descansar um pouco antes da chegada da mãe e permitir que ela mesma tomasse seu lugar ao lado de Mariane mas Eleanor não sentia fadiga nem se julgava capaz de adormecer naquele momento e não quis ser mantida longe da irmã por um único instante desnecessário portanto a senhora Janice acompanhou-a escada acima até o quarto da doente para certificar-se de que tudo continuava bem deixando-a lá com sua tarefa e seus pensamentos e retirou-se para seu próprio quarto para escrever cartas e dormir a noite estava fria e tempestuosa o vento rugia ao redor da casa e a chuva açoitava as janelas mas Eleanor com tanta felicidade dentro de si não se importou Mariane dormiu durante todos os golpes e os viajantes estes tinham uma bela recompensa guardando-os para todas as inconveniências pelas quais estava passando o relógio bateu às oito se já fossem dez Eleanor estaria convencida de que naquele momento ouvia uma carruagem chegando a casa e tão forte foi sua impressão de que ouvia mesmo apesar da quase impossibilidade de ele já terem chegado que andou até o quarto de vestir conjugado e abriu uma das janelas para averiguar a verdade imediatamente viu que seus ouvidos não a tinham enganado o brilho das lamparinas de uma carruagem entrou imediatamente em seu campo de visão a incerta luz das mesmas imaginou poder de cenir que estava sendo puxada por quatro cavalos e isto apesar de demonstrar a excessiva preocupação de sua pobre mãe forneceu alguma explicação para a rapidez inesperada nunca em sua vida Eleanor havia tido tanta dificuldade em manter-se calma quanto naquele momento a ciência de que sua mãe devia estar sentindo enquanto a carruagem estacionava em frente da porta a dúvida o medo talvez o desespero e o que ela mesma tinha para contar com tal conhecimento era impossível permanecer calma tudo o que lhe restava era ser rápida e portanto demorando-se só o tempo que levou para chamar a criada da senhora Dines para ficar com sua irmã desceu correndo as escadas a comoção no vestíbulo enquanto ela passava por um saguão interno assegurou-a de que eles estavam mesmo na casa correu até a sala de estar entrou e viu somente o Yolobai se você gostou desse capítulo deixe seu like e se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações dos próximos capítulos até a próxima e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal